Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! 16 de agosto, administrando a própria vida. O servo que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cincos e disse, O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel do pouco, eu o lhe darei muito. Mateus 25, de 14 a 21. Eu admiro, quem sabe, administrar bem uma empresa e tenho a certeza de que é um dom de Deus. Para esses, é um dom que Deus concede para essas pessoas. Mas quando me deparo com esta passagem de Mateus, fico pensando na responsabilidade que é administrar a minha própria vida. E gostaria muito de ser reconhecida por ele, por Deus, como aquele administrador fiel de que fala a parábola. Penso que fazer render os talentos, neste caso, seja administrar os altos e baixos que a vida nos proporciona. Sem nos esquecermos que ela não é prioridade nossa, mas pertence a Deus. Como somos pessoas distintas e a missão que Deus nos deu é diferente. Ele espera somente que sejamos fiéis ao que Ele nos confiou e pronto. Ao que Ele me confiou, a mim, Eliane. Eu preciso ser fiel nisso. E pronto. Não me colocar naquela situação do que os outros vão pensar de mim. Eu preciso ser assim para que os outros possam me validar. Mas e Deus? Deus quer que eu seja assim? Nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar. O que eu estou fazendo? O que eu tenho buscado fazer na minha vida? Tem agradado a Deus em primeiro lugar? Se não, não vale a pena, não é? Portanto, se Deus lhe confiou a missão de ser mãe e esposa, seja fiel a esta missão e você ganhará o céu. E como foi o caso de Santa Zélia Martã, mãe de Santa Terezinha do Menino Jesus. Quando compreendemos isso e canalizamos a nossa força na missão que nos foi confiada, ao invés de nos desgastarmos com imitações, quero ser como a fulana, né? Tempo do digital, fico atrás das influências, mas que vida perfeita, mas que marido perfeito, que filhos perfeitos, que casa perfeita, eu quero a mim igual, né? Nós perdemos tempos, nos desgastamos querendo imitar o outro. Tenho a certeza de que nossos talentos irão render muito mais na hora de acertarmos as contas com Deus, né? É a minha família, é a minha casa, somos meus filhos, o meu esposo. O que serve pra outra não pode, e com certeza não vai servir pra mim, porque cada um é único, cada um tem a sua história. Então, nós precisamos sim focar para nós, para dentro da nossa casa, para o nosso chamado. Só assim nós seremos felizes. Fora isso, será só frustração, porque sempre a grama do outro é mais verdinha. Pura ilusão, gente. Volta pra dentro de si, volta pra tua casa, volta pro teu chamado. Pergunta, onde está Deus na minha vida? O que eu estou fazendo, está sendo da vontade de Deus, está agradando a Deus? Só aí você já vai ter a resposta pra muitas coisas da sua vida. Oremos. Senhor, eu quero ser fiel em tudo que eu fizer, e quero centrar o meu coração na tua vontade, pois eu acredito que o teu projeto para a minha vida é um projeto de salvação. Eu renuncio, por isso, a toda comparação e a toda inveja quanto à tua maneira de agir na vida dos meus irmãos. Olha aqui. Nós precisamos pedir essa graça ao Espírito Santo de ver que nós temos muitas vezes essa inveja, né? Essa comparação, tem o que ter se comparando com as outras pessoas, com o dom da outra pessoa, principalmente quem está dentro da igreja, né? Que quer ser igual ao outro, quer ter o dom do outro. Deus dá o dom pra cada um, porque ambos vão completando, né? E assim o serviço de Deus vai ficando perfeito. Então que o Senhor quebre em nós todo o orgulho, né? É toda arrogância, toda inveja, toda essa comparação. Porque nós queremos viver segundo a vontade de Deus. Ajuda-me a ser fiel, Senhor, e ensina-me como devo agir para fazer render os dons e talentos que me destes. Amém. Os meus dons são preciosos, eles são meus. Os seus são seus. É o único, a exclusividade. Toma posse com o amor. Ame aquilo que Deus te deu, onde o Senhor te chamou, onde o Senhor te colocou. É ali que você vai dar frutos. É ali que vai render a graça de Deus através de você. Deus te abençoe e te faça muito feliz.